Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo por aqui no meu canal. Hoje a gente vai andar de kart, ele me trouxe para andar de kart, eu falei para ele que é meu sonho. E é isso, olha, meu look básico, eu vou gravar para vocês o que eu consegui. E você está loirinho agora, né? Ai, eu morri o leio de pivete, esquece. Muito bem, Max. E você está loirinho agora, né? E você está loirinho agora, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente foi bem, hein? Você quer mostrar o resultado aqui? Você ganhou por causa de milésimo de segundo. E tem a filmagem, gente. Eu achei que eu que tinha ganhado, porque... Olha aqui, o meu nome estava em cima e eu já estava toda feliz. Será que ele filmou você me derrapando? Acho que não, não sei. E tem que todo mundo estar com água, você está vazou. Fechou. Agora a gente... Ah, isso aqui eu sou boa. Mas deixa. Ela é boa, Nisse. Acho que eu vou perder nesse ano. Isso aqui eu sou boa, hein? Vamos ver, vamos ver. Mas o que eu não entendi dessa arma é o seguinte. O tiro dela sai aqui, mas a mira dela é em cima, né? É, aqui ó. Você mira esse daqui, com esse daqui que você mira lá. Olha, eu estou acertando agora. Olha, eu acertei, velho, eu ganho. Nossa, velho, que da hora. Olha, gente, acertei. Um segundo e seis milésimos. Agora ela está tirando lá no verdinho. Nossa, eu não estou enxergando. Acho que ela está tentando tirar. Eu acredito, vai. Vira, vira catraca. Quando fizer um seco, você vira catraca. Entendi. Bateu, hein? Olha. Acertou um. Deve ser tudo. Acertei dois. Olha lá. Ó, em um minuto eu acertei duas. Vamos ver se tem que bater pelo menos o meu recorde. Porque o do cara ali, ó, um segundo e... Pode comer todas. Ó, acertou duas. Catraca. Caraca, foi bem. Tem que atratar uma aqui com velho. Acho que é muito curado aqui. Para frente, isso? Isso. Não, não está indo. Foi, foi, foi. Agora está bom. Quer que eu volto? Não. Ó, já foi melhor que eu, hein? Olha, 26 segundos, hein? Por todos. Não, não vai ganhar de mim, não, né? Não vai ganhar de mim, não. Não, não vai ganhar de mim, não. Acabou. Acabou. Será que eu consigo chegar lá no topo? Não, não. Consegue. Não, não vai ganhar de mim. Não, não vai ganhar de mim. Olha lá, olha lá Vamos ver até onde ele vai O pior dela é em cima, hein? O negócio começa a estreitar ali Ah, quer descansar o quê? Vai embora Dói Oi, 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 gente Bom dia Olha o meu look cute Hoje, sábado Ontem, depois que a gente voltou Lá do kart, tiro, escalada Nossa, foi muito legal Depois que a gente voltou Fomos numa reunião de negócios Que eu não posso contar ainda Mas foi bem legal também Aí a gente comeu pizza lá E aí eu não gravei pra vocês, né? E hoje acordamos pra aproveitar o sábado também A gente vai almoçar num lugar legal Depois a noite a gente vai fazer uma atividade legal também Que vocês vão acompanhar tudo, tudo, tudo E é isso, vem com a gente Eu coloquei link de contato Tinha colocado pra fazer umas fotos lá pro Instagram Depois coloquei de novo Ai, gente, se eu tivesse nascido com um zói desse Eu ia ser... Nojenta O Alexander tá aqui O que você tá fazendo, querido? Tá pelado aí não, né? Boomerang Olha ele, esse cabelinho dele Pintadinho Não sei como ele aguenta Machuca pra caramba o couro cabeludo Não vou fazer mais Vou ficar cabelo preto 5 minutos Isso aqui É, ainda tem que dar uma matizadinha, né? É Mais e com o top Dói, né? E é isso Bora aproveitar o dia, tá ansioso? A gente vai almoçar no lugar top, né? Hoje o dia tá bem cheio, né? Tá top, tá top Então vambora Partiu Boa 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 E aí meu povo, agora já são 6 horas da tarde, quase umas 6 e meia na verdade E nós voltamos lá do Rodizio japonês e foi uma delícia no Tokyo Paradise E como vocês viram aí o videozinho, eu postei mais lá no meu Instagram Então se você não me conhece lá no Instagram, se você não me segue por lá, corre pra conhecer esse aqui Tá bom? E é isso, agora já fiz um baby lindo cabelo Coloquei um lookinho, ó, tô com essa calça aqui, gente, ela é linda, maravilhosa E a gente vai sair agora pra um stand de tiro, é isso mesmo Então eu vou mostrar pra vocês que a gente vai fazer tiro ao alvo Vou levar minha mãe, porque ela tem muita vontade também de atirar E depois a gente vai pra algum lugar também, fazer alguma coisa, comer, enfim, eu não sei Então vem com a gente pra vocês poderem acompanhar tudo, tudo, tudo Chegamos aqui no stand de tiro A gente tá se preparando aqui pra atirar Tá ansiosa? Tá ansiosa? A gente fica com esse abafador, esses EPIs Nossa, show de bola Olha que legal Tá ansiosa? Tchau Tchau Olha galera, é assim que cê coloca... muita experiência já agora que faz anos vai logo habilitar a gente na pm na polícia militar 200 tiros para carregar 200 carregador de nós foi sorte de principiante aqui a gente vai trocando de armas tem várias armas diferentes 38 40 a de 9 e 8 a de 40 de 9 milímetros tem mais um 22 sei lá minha mãe tá com a 38 agora ela tá indo bem viu o alvo do alex acertou no clito ele fora eu acertei já bem no coração ali ó aquele ali é o meu meio ó eu não acertei nenhuma fora ae show bom já tiramos e me diga pela primeira vez que você atirou o que você achou gente é muito bom top né é muito bom só sei que eu amei eu amei demais também eu já tinha tirado e a gente leva nossos alvos pra casa esse aqui foi o meu eu fui bem ó tá aqui também eu acho eu acertei bem no meio tá vendo esse preto e algumas na cabeça e tem um take que o alex faz também que eu vou colocar no instagram que eu acertei um monte assim na sequência ficou muito legal também mas é isso gente amei você gostou muito top mas tem umas tem um post que são forte né mas pesadas né mas cuidado redondinho fico ó imagina 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 a inauguração tomba não pode ser qualquer lugar dói e aí galera tudo bom dia seguinte e nós estamos aonde na escola o black novamente hoje quem vai atirar ninguém ninguém então vambora eles estão lá eles estão meio desanimados fazer animado do ar faz animado não preciso para tirar então a gente está aqui na school black eles vão atirar de ar soft hoje tem domingo família tiro em família tiro em família e eles vão aproveitar tudo eles vão atirar de arroz 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 e aí a gente vai até o tempo a gente vai atirar de arroz Muito bem! Tudo foi bem, hein? Cagada, mas vai bem. A manição da Airsoft é essas bolinhas aqui. De plástico. Da hora. Olha o alvo. Acertou. Várias, hein? É assim. Gente, saímos do School Black e viemos a uma churrascaria almoçar. Meu Deus, tá perfeita essa churrascaria, né? Top, né vida? Uhum. Ninguém tá nem falando de tão bom. Eu peguei um monte de salada e tô nas carninhas aqui. Muito bom. Bom, galerinha, voltamos lá da churrascaria. O almoço foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado também do vlog, de acompanhar. A gente fez muita coisa esse final de semana. Foi um final de semana muito legal, muito bom. E se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve aqui no canal também. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E me seguir no Instagram, no Quai. Tô todos os dias por lá também postando vários conteúdos exclusivos que vocês só verão por lá, hein? Um big beijo. Amo vocês. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.